Olá, rapaziada, tudo certo aí? Bom dia contrabaixo de novo. Por que bom dia contrabaixo, né? Porque todo dia de manhã, quando eu acordava, o pessoal estava vendo o café da manhã, eu já ia direto para a televisão. Aí você vai para a televisão, você já fica na televisão. E aí, falei, meu, televisão, o que eu posso fazer nesse intervalo? Eu fui estudar contrabaixo antes do café da manhã, que geralmente é depois do café da manhã. É assim que surgiu o bom dia contrabaixo. É meio sem graça, mas é um estímulo para você já pensar em estudar, entendeu? Você já acorda, vou para o baixo. Se você quer evoluir, você tem que dedicar no seu limite. Então, o bom dia contrabaixo é uma coisa simples, caseira, não tem muita tecnologia, é o que está rolando aqui, Estou na minha casa, é um prazer em recebê-los. Até a próxima! E aí 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 E aí